Lula e Millet Lula e Millet, Balneari Lula e Millet, Bamburiru Lula e Millet, Milavei É um plano condor É um conservador É um plano condor É um conservador Lula e Millet, a Merkel Lula e Millet, o Macri Lula e Millet, e o Macron Lula e Millet, Melanchon Lula e Millet, o Macri 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 The bad. The ugly.